Mas eu pedi a Deus por ele. Pediu pra ele ser solto? Mas ele não foi preso por corrupção? Sim, mas você me chamou pra isso? Não, tô perguntando. Porque você pra mim também é o fendendo. O Bolsonaro arrumou um bocado de gente. Mas, por exemplo, você consegue defender o governo Lula sem falar mal do governo Bolsonaro? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Vamos tentar por essa linha aí. O Bolsonaro... Simplesmente... Por que você botou no Lula? Porque ele foi preso injusto. Será? Se eu te mostrar que é verdade, o que a senhora vai dizer? Não é verdade. Fala, galera. Estamos de volta e não é na Avenida Paulista. E essa é pra você, que sempre ficava laguto. Grava a Tinty My Mind fora da Avenida Paulista. O seu pedido pra nós é uma ordem. Nós, dessa vez, gravamos. Não só fora da Avenida Paulista, como fora da cidade do estado de São Paulo. Viemos pro Nordeste. Viemos pra Pernambuco. Terra do Lula e nosso desafio tá aí. Piques de 100 reais pra quem me convencer. Que o governo Lula tá sendo um bom governo. Aqui pros nossos brasileiros. E ó, teve muita coisa. O bicho pegou, a gente tacou o nosso microfone. E muito petista passou vergonha. O próximo desafio vai ser em Curitiba. E eu quero ver você lá. Área queimada no Brasil. Cresce 248 em relação a janeiro de 2023. A área queimada. Aumentou a queimada do Amazonas com o Lula, foi? Vem que ele tá cheio de fake news aqui. Você botou no Lula? No Lula, claro. Eu sou preto. Safado por safado, a gente fica com o nosso companheiro. Fala galera, tamo aqui com o... Leonardo. Leonardo, nós estamos hoje aqui no Marco Zero de Recife com o seguinte desafio. Piques de 100 reais pra quem me convencer que o Lula tá fazendo um bom governo. Você tá aí com o boné da Força Sindical, que é um dos maiores sindicatos do país. E é famosa por ser apoiadora do governo Lula. Então você não vai ter dificuldade de defender o governo do Lula, né? Já que você tá com o boné da Força? Não, sou bem o contrário. Eu apoio o governo Lula. Você apoia o governo Lula? Sério, cara? Por quê? Te juro porque... Olha, eu nunca vi tanto carro dentro da favela. Hoje tem. Tanto carro dentro da favela? É. Porque o governo Lula foi quem botou. Tá rolando um bolsa carro aí, ô? Não, bolsa carro não, cara. Tá rolando... Simplesmente ele deu valor à pobreza, entendeu? É. É. E como é que ele fez isso? Não foi roubo, nem nada. Ninguém falou nada de roubo. Tô falando, como é que ele tá fazendo esses carros aí? Veja bem. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Que direito é a burguesia? Eu acho que o governo Lula foi o melhor presidente desse Brasil. Mas esse governo de agora, que é o terceiro, acha que tá sendo bom ou tá ruim? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sabe por quê? Ah. Porque o bolsonário fez o quê? Te dá arma a qualquer bandido pra comprar e dizer que é dono da arma, passa aí afrontando por aí, então matando uma pessoa que não tem nada a ver com nada e ele comprou uma arma com nome. Para, pô. Mas o bandido comprou arma? Ah, o bandido? Compra, pô. Pode esquecer. Os bandidos, eles estão sempre armados, sempre tiveram e dificilmente vão ser desarmados. Mas quem tá desarmado hoje na sociedade é o cidadão de bem. Cidadão de bem não tem arma. Ah, então. Bolsonaro simplesmente... Quis dar arma aos cidadãos de bem? Meu Deus. Bolsonaro armou um bocado de gente. Ah, por exemplo, você consegue defender o governo Lula sem falar mal do governo Bolsonaro? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Então vamos tentar, vamos tentar por essa linha aí. Vamos lá, vamos lá. Vê só. Ah. O Bolsonaro... Não consegue, né? Não pode falar nomes. Você votou no Lula? Eu votei no Lula. Por que você votou no Lula? Porque ele foi preso injusto. Foi preso injusto? Porque ele não tirou nada de ninguém. Ele apenas ajudou muita gente antigamente. Mas você acha que ele foi preso porque ele ajudou muita gente? Não. Ele foi preso por ser muito honesto. Ele foi condenado, por exemplo, em todas as instâncias. E ele só foi solto depois, não porque julgaram que as provas estavam erradas. Não estavam erradas. Porque julgaram que ele deveria ser julgado em Brasília e não em Curitiba. E depois, quando mudou disso, simplesmente o processo prescreveu porque ele tava velho. Por isso, ele foi solto. Não porque ele foi ainda assentado em nenhum dos quatro processos que ele foi condenado. Em todos eles, eu vi que ele foi soltado. Não foi, não foi. Ele foi condenado em todos esses processos. O crime tava lá. E a condenação dela? Mas o crime tava lá, e justamente. Você acha que o governo Lula tá sendo bom ou que tá sendo ruim? Ah, tá sendo bom o governo dele. Tá sendo bom o governo Lula, Igor? Por quê? O que você acha que tá melhorando o governo Lula? Rapaz, melhorou bastante. Eu tenho vontade de fazer. Você votou no Lula? Pô, eu nem Lula. Você votou no Lula. Então você deve ter visto o plano de governo dele. Pô. O que do plano do governo dele você achou mais sensacional? Sensacional foi ele porque ele assumiu o cargo e mudou quase completamente. Não, não, não. Tô falando tipo na eleição. Na eleição, você votou no Lula. Pô, não. Então você votou nele, baseado nas propostas dele. Pô. Qual proposta dele você acha que foi, pô, essa proposta é boa aqui que você fez você votar nele? Porque ele ajudou mais pessoal e especial do que Bolsonaro. Mas isso não é uma proposta, uma das propostas dele. O cara tem que chegar e falar, ó, quero fazer A, B, C, fazer isso, fazer aquilo. A proposta, no meu caso, foi no início de trabalho. Ele começou a empregar uma pessoa. Ele tava empregando? Foi. No governo? Foi. Isso aí ele fez mesmo, aumentou o número de ministérios, aumentou o número de cargos, isso aí ele fez mesmo. Eu vou te falar alguns dados do governo Lula. Aí você disse se esse dado é bom ou se o dado é ruim. Por exemplo, hoje o Brasil, ele fechou 2023, né, primeiro ano de governo Lula, com o segundo maior rombo nas contas públicas. 230 milhões de reais nas contas públicas de rombo. Você acha que foi algo bom ou algo ruim? Foi bom. What? Foi bom o rombo? Não, não, não. Foi bom não. Foi bom. Não. Corte de 332 milhões de reais do Ministério da Educação. Você acha que é bom cortar dinheiro da educação? Também não. Também não é bom. Você pega o da Amazônia, que o Lula tanto falou, as artistas lá, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, acabou de fechar com 200% ali de aumentos negativos ali também na Amazônia no mês passado. Isso aí foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Segurança Pública. Ainda continua morrendo mais de 40 mil pessoas no Brasil. O ex-ministro que tocava a Segurança Pública do Lula era o Flávio Dino, que ele botou na STF. E olha que o nosso país tem PCC, tem Comando Vermelho, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, estava mais focado em ir para o STF, ficar dando entrevistinha para lacrar, do que resolveu o problema. Você acha que isso é bom? Aliás, tem a questão do STF. Ele dizia na campanha, você botou nele, ele falou, não quero colocar amigo no STF. Veio a eleição, colocou o Zaninho, que é amigo dele, no STF, foi advogado pessoal do Lula, e o Flávio Dino, amigo do Lula e ministro da Justiça do Governo do Lula. É bom colocar um amigo no STF? Não é complicado? Rapaz, foi ruim. Eu também, né? Então, tem várias coisas, eu posso continuar, mas aí, você não acha que está sendo um governo complicado de defender? Ah, meu, pior que está mesmo. Não tem nem como defender esse governo, né? Falar a verdade agora. Eu acho que ele devia melhorar mais, se não ele venha mais, assim, as mães mais carentes, as favelas que precisa de mais apoio, as pessoas que moram na rua, que dependem de um mundo, uma casa, um abrigo. Isso ele não vê. Aí, viaja pra cá, viaja pra lá, só gastando o dedo do bolso da gente. Olha aí, olha aí, é o que eu sempre falo. Só gastando o dedo do bolso da gente. Quase centenas de viagens aí. Foi nada, foi nada, se jogou, se jogou. Esperou o contato, o contato veio e pulou. Eu daria amarelo por simulação. É, ao vivo é assim mesmo. Eu respeito muito o seu pensamento. É, obrigado. Seria diferente. Porque se fosse anos, tempos atrás, uns 200, 300 anos atrás, nem eu e você estaria com esse direito de estar aqui debatendo, falando sobre qualquer coisa. Então, eu respeito isso. Uns 200 anos atrás, a gente aqui tava osso pra gente. Há um fato que o governo colocou o Brasil na nona economia do país, do mundo, aliás. E é um partido de esquerda que todo mundo diz que rouba. Houve, sim, diversas coisas erradas. Mas como é que um governo de esquerda coloca a economia, o Brasil, na frente do Canadá? Geralmente o Brasil fica ali, entre oitava e décima segunda economia do mundo. Às vezes varia. Às vezes, tá igual, tá nono agora, tava décimo primeiro, talvez vire décimo daqui a pouco, talvez vire décimo primeiro. Porque o Brasil, ele oscila e o principal motivo de oscilação é o dinheiro que o Brasil já tem dentro dele e a nossa imensa capacidade, tem muita gente dentro do nosso país. É por isso que o Brasil, ele oscila por aí. Então, até em governos que você acha ruins, o Brasil não virou, sei lá, 20ª economia do mundo. Não, tá sempre ali, oscilando nisso. Eu gosto de colocar outros critérios pra gente medir a qualidade de um governo. Por exemplo, PIB per capita, né? Se a população tem um PIB, tem um PIB per capita. PIB por cabeça, PIB por pessoa. Se o PIB per capita do país está aumentando, significa que o brasileiro, no geral, na sua média, está ficando mais rico. Se só o PIB aumentou, significa que tem mais dinheiro dentro do nosso país, mas não necessariamente tem mais brasileiros ciclos. Então, por exemplo, o PIB pode aumentar e você virar pobre, sabe? Agora, se o PIB per capita está aumentando, significa que o grosso da população está ficando mais rico. Outros dados que eu gosto de citar. O Brasil, hoje, um dos principais problemas é o seu endividamento. É um país muito endividado. E hoje, mesmo com o país sendo muito endividado, a gente ainda consegue piorar a nossa questão. Você está querendo colocar as dívidas e eu estou querendo colocar as coisas boas. Como é que está se endividando tanto e tantas coisas boas acontecendo? A gente tem que primeiro perguntar para o nosso querido Fernando Haddad, que ele está conseguindo a proeza de, segundo você, fazer tantas coisas boas e a dívida do país cresceu. Estudei dois meses de economia e foi para passar o exame da Ampec. Mas e o poder de compra do brasileiro? Cresceu ou diminuindo? Por exemplo, se a gente pega itens da cesta básica. Sim. Boa parte desses itens da cesta básica, toda variação que tem, é uma variação muito maior que as variações anteriores. Então, por exemplo, tem um famoso Lula que ele falava da picanha e da cerveja. Não, isso aí, beleza. Não, estou dando um exemplo, por exemplo, não é de final de ano, estou dizendo que a picanha, no geral, caiu 1%, muito pouco, mas caiu. A cerveja e vários outros itens da cesta básica, como por exemplo, arroz e feijão, ficou mais caro em vários meses do governo Lula. Então, que poder de compra esse do brasileiro? Veja, veja. Porque as coisas estão ficando mais caras. Eu já comprei, olha, olha, que é indignação, por 15, 16 reais. Hoje eu compro com 7, 6, 5,99. Diminuo, eu vejo, eu, e olha aqui, eu só sou eu. Tá diminuindo. Isso não é verdade. Quando a gente fala de preço de produtos, quando a gente fala de preço de produtos, você não tem opinião. Você compara o preço anterior e fala, ó, tá mais caro. Você acredita que está fazendo um bom governo, um governo médio e um governo ruim? Não, um governo bom. Um governo bom? Bom. Você votou no Lula? No Lula, claro. Eu sou preta. Mas você é preta e votou no Lula? Claro. Mas o que tem a ver ser preto e votar no Lula? Olha, veja só. Porque, vê só, o Bolsonaro, ele não gostava de preto. O Bolsonaro não gostava de preto? Não. O Lula é uma pessoa que ele abraça a todos, branco, preto, xiracola, a tudo. É, deixa eu só esperar eles aqui acabar de gritar, senão vai atrapalhar a gravação. Espera aí. A gente vai querer vir aqui discutir? A senhora estava dizendo que o Bolsonaro não gostava de preto. De ninguém. Não gostava de ninguém? Não gostava de ninguém. Pra mim, não. Comprado. Ele comprou os votos? É, eu acho que sim. Mas, por exemplo, ele... Vai chegar... Vai chegar esse... Eu falei, 58 milhões de votos. Se ele comprou, sei lá, por 5 reais, já dá uma grana preta aí pra comprar a vota. O vídeo de hoje é pesado. Já aviso logo. É muito dinheiro. Eu acho que tem que comprar de voto pra vereador. Pra presidente da república comprar de voto é complicada. Porque é muito caro, assim. Tinha que ter muita grana. Então, eu acho que as pessoas votaram no Bolsonaro, votaram no Lula. O Lula ganhou. Mas, não consigo dizer que há 58 milhões de racistas no Brasil. Eu sou uma pessoa preta também. Tremenda. Pra mim, ele é ótimo. O Lula? O Lula. Mas, o Lula não é corrupto? Não, não acho. Não acho. Mas, não tem longas provas aí? Condenações e denúncias e delações que mostram esquemas do Lula. Como é que alguém pode ser corrupta em gente boa, por exemplo? Não é complicada? Tipo, a corrupção no Brasil é roubar dinheiro público. Por que você tá falando tanto assim, derrota do Lula? Porque a senhora tá dizendo que melhorou. Eu quero ver aonde que melhorou. Melhorou. O que que melhorou pra senhora? Melhorou em tudo. Tudo? Por exemplo, eu acabei de citar duas coisas que pioraram. Educação e orçamento. Eu posso continuar. Certo. Essas duas coisas... Aí você quer chegar aonde, assim, pra me convencer? Eu não quero te convencer. Não quero te convencer. Mas, eu acho que a senhora foi enganada pela comunicação do PT. Porque se o PT tá dizendo que a economia é boa, que o país tá melhorando, que tá tudo uma maravilha... Ah, meu filho. E é mentira? Sempre você vai tirar isso de mim. Tudo pra mim está bom. Tudo? Tudo. Agora, só não tá bom se... O Bozo tivesse ganhado, eu acho que tava muito mais pior. Eu sou petista. E gosto do Lula. É um bom motivo pra votar Lula. E gosto do Lula. E vou com ele até o fim. Até o fim? Vou. Quando ele tava preso lá, mais 500 dias na cadeira, a senhora tava preso? Não, mas eu pedi a Deus por ele. Pediu pra ele ser solto? Mas ele não foi preso por corrupção. Como é que você pede adeus pra um cara que foi preso por corrupção pra ser solto? Sim, mas você me chamou pra isso? Não, eu tô perguntando. Porque você, pra mim, tá me ofendendo. Porque falar de Lula é falar da minha mãe, é falar do meu pai. A senhora ficou ofendida se eu falar de Lula? Mas Lula é político, político tem que ser a boa na janela. Tira isso aqui. Oxô. Ela quer tirar isso. Não é tudo pra lutar. Tudo pra senhora? Eu sou petista. Não adianta falar de Lula. Não adianta falar, a senhora não vai escutar. Se ela tá falando uma coisa, pra mim do caso entre a Lula, ela tô fora. Aí se fala de Lula, a senhora vai ficar brava? Tá bom, mas obrigado pelo papo aí. Hoje eu vi que o PIB bateu o recordo, né? Dois milhações. Que tipo que o PIBinho, hein? Que PIB, 2,7 de PIB é uma vergonha, né? Não. 2,7 de PIB? Foi mais alto que o da Alemanha. Então a Alemanha tá vacilando, né? Mas a Alemanha tem crise econômica. Ludi, vem me ajuda! Você sabe que a maior parte desse aumento do PIB é do agronegócio que o Lula falou que era fascista. É. Você vê, né? E o Lula, eu gosto lá, um da coisa que eu sei que ele internacionalmente tá fazendo isso aqui. Como assim? É uma das piores coisas que tem no governo Lula? Não. Lula está totalmente respeitado. Bolsonaro não era respeitado. Imagina, o Lula foi lá em Portugal e foi vaiado. Ele virou persona não grata de Israel e comparou o que tá acontecendo na faixa de Gaza ao holocausto. É, porque ele foi bem brutal e disse direto. Mas ele disse o que o resto do mundo queria dizer. Ninguém queria dizer. Normalmente é genocídio. Boa parte dos países do mundo condenaram a faixa do Lula. Não, eles condenaram porque ele comparou o holocausto. Mas ele disse a verdade. Isso é genocídio. Mas, por exemplo, quem ficou do lado do Lula nessa declaração? O Hamas. O Hamas soltou nota oficial e apoiou o Lula. Mas aí teve vários, vários outros países. Não, a maioria dos países democráticos. Não, os Estados Unidos que é que pare, que é genocídio aqui, Lula. Eu defendo o Cessar Fogo. Eu defendo o Cessar Fogo em troca... Do Hamas devolver aos reféns judeus. Lula, vem, me ajuda. O tanto de bilhões de contratos que ele fez. Fala um. Lula foi o melhor que tem. E é melhor do que hoje, até agora. Tá pegando. E em Recife, já vem um bocado de corpo pra gente, fora de Recife. Né? Tipo o quê? Como um policiamento, casos com as pessoas que não tem onde lugar a morar. Mas Lula fez de tudo pros pessoas de Recife. O que vocês acharam do Lula ganhar a eleição falando que é tirar os sigilos do Bolsonaro? Ele tira os sigilos do Bolsonaro e fica colocando várias coisas do governo Lula em sigilo. Tá isso correto? Não, o Lula foi super transparente. Foi o único presidente do Brasil que deixou tudo de ser transparente e liberdade pra polícia federal. De todo respeito a senhora, isso é mentira. O Lula, ele colocou sigilo em vários fatos desde o início do governo dele. Tirou de fato alguns do Bolsonaro, deveria ter tirado mesmo. Mas ele colocou várias coisas do governo Lula em sigilo. Até festa que teve no Palácio do Planalto, o Lula colocou em sigilo. O Bolsonaro foi muito mais safado e correu. Mas o Lula não tá usando esse orçamento secreto que ele disse que ia acabar? O Lula é muito transparente, muito. Tá bom, então eu quero, já que ele é transparente, manda um recado aí pra ele tirar as coisas que ele colocou em sigilo. Se ele puder tirar esses sigilos pra gente, aí ele vai ser transparente. Orçamento secreto é outra coisa. Ele ganhou a eleição, vocês dois vão lembrar, que ele falava da questão da Amazônia. Tava piorando, etc, etc. O Brasil já teve o maior pico de queimadas no ano passado. E em janeiro aumentou em 248% as queimadas também na Amazônia. Em janeiro, 2024. Foi verdade isso, não. É mentira? Não foi verdade. É mentira. E ele reativou todos os órgãos que fazem controle da Amazônia. Se eu te mostrar que é verdade, o que a senhora vai dizer? Não é verdade. Então vamos lá, ô Globo. Queimadas crescem em 248% do Brasil em janeiro e atingem mais de 1 milhão há 4 dias. Agência Brasil. Área queimada no Brasil cresce em 248% em relação a janeiro de 2023. Aumentou a queimada do Amazônia com o Lula, foi? Aumentou a queimada. Vem que ele tá cheio de fake news aqui. Quer vir ver? Quer vir ver, ó. Terra. Queimadas no Brasil crescem em 248%. Entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024. Terra de fogo. Aqui. Queimadas aqui. Clima de fato. Brasil e Amazônia. É que eu citei vários. Eu citei o UOL, agência Brasil. E aí, o que você acha? Não é que aumentou. Não é que aumentou. Tipo, se aumentar 1% ou aumentou? O que eu tô dizendo? Aumentou 248%. Aumentou não. Ele tá controlando as queimadas ilegais. Então isso aqui é mentira. Então cresceu as queimadas legais, é isso? Já que as ilegais estão controladas. As ilegais estão controladas. As ilegais estão controladas. Entendi. É muito amigo de Bolsonaro lá queimou tudo. Ah, então são os bolsonaristas que estão queimando na Amazônia. Entendi, pô. A grama do agro, os custos, né? Grileiros. Entendi. Só eles estão lá queimando. Mas enfim. Já citei três coisas que o Lula disse que não ia fazer. E eles estão fazendo. Eu acabei de citar a questão dos sigilos, a questão do orçamento secreto, a questão da Amazônia. Eu posso continuar. Safado por safado a gente fica com o nosso conteúdo.